Fala pessoal, tudo bem? A gente chegou no nosso último vídeo do curso para falar da parte 4, seja um líder, como modificar as pessoas sem ofendê-las e sem causar ressentimentos. Bom, essa parte é especial para você que é um gerente, você que é um chefe e passa por uma rotina muito estressante, tem que sempre estar corrigindo pessoas, então eu espero que você absorva tudo isso e comece a colocar em prática. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ressaltar é, antes de você criticar alguém, sempre elogie a pessoa antes. Quando a gente fica bravo porque alguém cometeu um erro no trabalho, a gente sempre chega apontando, não sempre, às vezes nem a gente faz isso, mas a gente aponta dentro da cara, porque você fez isso e tal, todo estressado, todo pé da vida, só que você esquece que ali tem um ser humano, é uma pessoa que tem sentimentos, que faz o melhor no trabalho dela e também faz o melhor para você e às vezes a gente esquece disso. Então, a pessoa cometeu um erro, chama ela para conversar. Nossa, sabia que eu já trabalhei também no seu cargo antes de eu virar gerente? Pô, como assim? Ah, eu fazia isso, isso, isso e tal. Nossa, teve uma vez que eu cometi tal erro. E então, justamente por isso que eu queria falar com você. Você já viu como é diferente? Aí você fala, nossa, porque você não bateu a meta esse mês e tal, né? Você fez isso aqui errado. Mas, cara, eu te acho ótimo, mas dá para melhorar. Posso contar com você? A gente está junto nessa? Vamos melhorar junto para que a gente consiga obter melhor esses resultados? Você viu como que o tom da conversa mudou a bronca? A outra pessoa vai sair de lá mais feliz por receber uma crítica do que com ressentimento, com água. Nossa, o cara me criticou sem me ouvir. Ele nem quis saber o meu lado. Então, a gente quer evitar isso. A gente quer evitar com que o outro sinta-se ofendido ou triste. Vamos estimular a pessoa, fazer com que ela sinta-se importante porque ela é. Todo mundo é importante nesse mundo. Então, vamos fazer isso em alta, né? Para que a pessoa sinta isso e também para que ela apresente resultados melhores sem sentir magoada. E outra fórmula também, né? Que a gente pode utilizar para chamar a atenção de alguém de forma discreta é apontar os erros de maneira indireta, né? É porque, às vezes, a gente vê uma coisa e fala, meu Deus do céu, você não pode fazer isso, cara. Tá bom, você é legal, mas você é legal e podia fazer... Não, não. Não tente corrigir alguém implicando uma ordem. Por que você não apresenta sugestão? Nossa, o Eric, eu gostei muito, né? Como você fez esse texto e tal. Ficou realmente muito bom. Só que você já pensou que você poderia utilizar mais o sujeito oculto e menos gerúndio no texto? Eu acho que ficaria assim e tal. Ó, se liga aqui, eu fiz uma edição. Vê como é que tá. Entendeu? A pessoa errou não utilizando sujeito oculto e muito gerúndio. Dá pra melhorar, mas você deu uma sugestão pra ela. Você não impôs uma ordem. Você não foi um autoritário. Não, você deu uma sugestão. E a pessoa vai pensar nessa possibilidade de melhorar com muito mais carinho e também com muito mais vontade. E outro assunto também que é muito importante a gente falar é não envergonhe as outras pessoas. Isso é muito importante porque, às vezes, a gente quer fazer uma piada, a gente tem que dar uma correção e esquece que ali tem outro ser humano, né? Ninguém gosta de se sentir numa serra justa ali. Então, trate todo mundo com respeito. Tem hora pra tudo nessa vida. Hora de brincar. Hora de fazer zombação. Hora de tirar o sarro, mas a pessoa não pode se sentir desconfortável. Não ache que o desconforto do outro seja um motivo de humor pra você. Sabe o que também as pessoas gostam? De serem elogiadas. Então, elogie sempre as pessoas. Do menor ao maior progresso. Bom, o funcionário tá na casa há uma semana e é a primeira vez que ele teve que fazer o ofício dele sozinho, sem supervisão. Nossa, cara, parabéns e tal. É isso aí que eu quero de você. Você é muito bom. Você é muito capacitado pra fazer isso. Você viu como é importante o elogio? Porque ela vai aprender o ofício dela na base do elogio. Você não vai esperar chegar na final do mês. Cara, seu serviço é uma porcaria. Não, você vai falar, não, você vai motivá-la. Ela vai aprender através da motivação. Isso é uma forma muito melhor de aprender. Porque quando a gente aprende uma coisa na marra, sendo criticado, sendo julgado, a gente absorve rancor e mágoa. A gente não quer aprender, a gente quer falar, meu Deus do céu, mais uma vez esse cara tá enchendo meu saco. Não, você ali motivando ele, você elogia o trabalho dele e ele vai se sentir motivado pra fazer aquilo de forma muito melhor. E sabe também o que você faz pra que as pessoas mantenham a qualidade no trabalho? É muito comum, né, alguém entrar numa empresa e no primeiro mês, nossa, funcionário sensacional. No segundo mês, ele foi muito bom. No terceiro, o funcionário do mês. Aí no quarto, despenca. Atribua uma função, não uma função, mas dê importância pra ela, pro que ela faz. Ainda que seja uma coisa muito básica, uma coisa muito simples. A pessoa se sentindo importante pra fazer aquilo, ela vai se sentir motivada a sempre entregar o melhor. Porque as pessoas, no fundo, elas querem ser importantes. Então, se você tem um funcionário específico pra te levar água, e ele sempre enche seu copo de uma maneira. E é sempre daquela forma, você fala, nossa cara, obrigado. Você sabe a forma que eu gosto de tomar água, tá sempre na temperatura ambiente, com um copo médio e tal. Pô, obrigado. É assim que eu quero. E sempre vai elogiando. Ela vai se sentir muito importante. Ela vai falar assim, nossa, eu sou o cara especial pra entregar água pra ele. Então, as pessoas se sentindo importante, elas vão querer manter a qualidade no trabalho. A parte do incentivo também é muito importante. O incentivo sempre tem que estar em jogo. Você tem que ser aquele cara motivador. Você tem que ser aquele cara que seja cativante, que transmita uma energia boa. Não só no ambiente de trabalho, tá? Todas essas dicas que eu tô te dando, você pode usar na sua vida pessoal, porque também vai dar certo. Se você tem um namorado que ele quer ser um lutador de MMA, e ele foi fazer uma luta, a primeira luta dele, ele tomou uma surra. E ele tá cabisbaixo, você vai ficar do lado dele, você vai falar assim, não, meu, você consegue. Você é bom. Hoje você deu azar. Mas tá tudo bem. É a primeira de muitas lutas. Muita coisa pode mudar. Incentive as pessoas. Lembra que eu tô te falando praticamente esse curso inteiro? A gente quer se sentir importante, porque no fundo todos nós somos, então coloque isso em pauta. Manifeste isso. Manifeste a importância de cada um. Quando uma criança, ela cai andando de bicicleta, e ela é elogiada, ela é motivada, ela é incentivada. Não, 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 não. Levanta. Você consegue. Você consegue. É isso que a criança quer ouvir. Porque se você chegar com a maior preocupação, ela vai ver. Nossa, ele tá preocupado comigo. Vou começar a chorar. Então não. A gente quer que as pessoas sintam-se importantes. Então se seu filho pequenininho, tá andando de bicicleta, caiu. Não, não, não. É isso aí. É isso aí. Continua. Vamos lá. Vamos lá. Você consegue. Incentive as pessoas pra que elas consigam demonstrar o melhor delas. E bom, pessoal, o último tópico. O último ensinamento. Faça com que as pessoas sintam-se importantes fazendo aquilo que elas... Aquilo que você sugere a elas. Você vai dar uma sugestão pra ela. Você tem que cativá-la. Você tem que fazer com que ela seja a pessoa mais importante do mundo naquele momento. Então escute ela. Entenda o que ela tá passando. Não passe coisas impossíveis. Coisas que você não conseguiria fazer. Seja sempre esse cara mais... A cara também, né? Mais aberta. Mais compreensível. Ali é um ser humano. Tudo bem. Você quer resultados. Você quer uma coisa. Mas sempre escuta o que ela também quer. Às vezes, é uma falta de comunicação e de compreensão pra fazer com que a pessoa queira fazer aquilo que você quer. Mas também, pra isso, você tem que se adaptar. Você tem que compreender que a linha um ser humano não é uma máquina de resultados, tá bom? Bom, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo, do nosso curso. E eu também quero te cobrar pra que você não quebre aquele nosso pacto que a gente fez lá no começo de você. Você lê o resumo e, se possível, também leia o livro. Recomendo demais. Garanto que você vai gostar muito e vai ler numa pancada só, porque o livro é excelente. Mudou muito o meu comportamento. Muito a minha maneira de ver o mundo. E também eu espero que esse resumo que a gente tá tendo agora, esse momento, também cause uma influência sobre você, tá bom? E também, vamos conversar, me falar o que você acha sobre as ideias do Daniel Kannerg. Pra gente conseguir compartilhar nossos aprendizados e que a gente cresça muito um com o outro, tá bom? Eu te vejo na próxima. Um abraço e até mais.